Criança de 11 anos sequestrada na frente de casa em Santa Catarina é resgatada de cativeiro, diz delegado. Menina foi resgatada na madrugada desta quinta-feira. Crime aconteceu na madrugada de quarta, quando garota e pai chegavam em casa, após voltarem de um jogo de futebol. Assisto agora em... Últimas notícias. A menina de 11 anos que foi sequestrada por um grupo armado na frente de casa em Criciúma, no sul de Santa Catarina, foi resgatada na madrugada desta quinta-feira, 24. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, criminosos foram identificados e o cativeiro onde ela estava foi localizado. O sequestro aconteceu na madrugada de quarta-feira, 23, quando a garota e o pai chegavam em casa, após voltarem de um jogo de futebol, segundo a polícia militar. Os dois foram abordados por dois carros com cinco pessoas armadas. Apenas a garota foi levada. As informações sobre a ação do grupo criminoso foram divulgadas pelo 9 Graus Batalhão da Polícia Militar. Nesta quinta, a Polícia Civil vai divulgar, em coletiva de imprensa, detalhes do caso. Não foi informado se algum sequestrador foi detido. O crime aconteceu no bairro Pio Correia, de acordo com a PM, por volta da 0h15. Durante as buscas, um dos veículos utilizados na ação foi em contra abandonado e incendiado. Veja mais notícias do Estado em G1SC. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho